O que você tem a dizer a mulher comaruense no dia internacional dela? Bom dia, seu irmão. Bom dia a todos os internautas que nos veem e nos acompanham neste momento. Hoje, como também o senhor falou, não só comemora o Dia Internacional da Mulher, mas o mundo. É um momento onde o mundo para, não só para comemorar, mas também é um momento para refletirmos. É um momento também de luta, é um momento histórico e o porquê do Dia Internacional da Mulher. Então é importante que nós façamos essa reflexão. Muitas conquistas alcançamos ao longo dessa caminhada, mas temos muito ainda que conquistar. É uma data que é comemorada no mundo inteiro devido, infelizmente, a uma tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, onde 129 mulheres foram ateadas fogo em uma fábrica e as mesmas reivindicavam e lutavam pelos seus direitos. A redução da jornada de trabalho, direito à remuneração igualitária para com os homens, direito a condições de trabalho digno que não eram oferecidas naquele momento. E, infelizmente, pela brutalidade e pelo poderio de um poder econômico, trancafearam essas mulheres nessa fábrica e atearam fogo nelas vivas. Infelizmente, 129 vidas foram ceifadas e, a partir daí, em 8 de março, ficou intitulado o Dia Internacional da Mulher. É uma homenagem a essas guerreiras, essas bravas mulheres que lutavam por seu direito em uma época muito mais distante de conquistar justamente esses direitos que hoje nós reivindicamos e lutando diariamente. Todos os dias é comemorado o Dia da Mulher. Todos os dias desbravamos e lutamos pelos nossos direitos. Temos muito ainda que conquistar. Vivemos, infelizmente, ainda numa sociedade machista, onde a mulher é vista de uma forma como segundo plano. Nós sabemos que a maioria das mulheres que ocupam cargo recebem um salário inferior das mulheres. Temos uma jornada de trabalho que supera qualquer posição de recursos humanos, porque somos trabalhadoras, somos domésticas, somos mães, companheiras. Enfim, desenvolvemos várias atividades diariamente e isso vai precisar ser reconhecido. Sempre existe essa desigualdade de vida. Com certeza. Por isso que a luta é diária, por isso que a luta é constante. Lutamos por uma igualdade de direito, lutamos por oportunidade de direito, lutamos por uma sociedade justa e igualitária, onde homens e mulheres possam acessar e garantir os seus direitos. Infelizmente, aí nos deparamos com dados da violência doméstica a cada dia. Por mais que avançamos com a Lei Maria da Penha, por mais que avançamos com políticas públicas voltadas realmente para com as mulheres, mas ainda temos muito que conquistar, conquistar os nossos espaços nos poderes públicos. É onde a gente chama e agradece ao município de Kumaru, que elegeu pela primeira vez uma mulher, a primeira prefeita, e tive o privilégio de ser escolhida também na chapa enquanto vice. Então, dentro do estado de Pernambuco, somos três cidades que a chapa é altamente feminina, que ganhou o pleno eleitoral nas eleições de 2016, e hoje estamos aqui justamente para isso, para mostrar que não somos coadjuvantes, para mostrar o nosso papel, a nossa importância, e o que podemos contribuir justamente para essa sociedade que acreditamos e lutamos diariamente, seja no executivo, no legislativo, nos movimentos sociais, nos espaços decisórios, no judiciário, enfim, todos os espaços precisamos ocupar por direito o que nos foi garantido constitucionalmente, e eu tenho certeza que na prática nós iremos avançar. É o momento também de referendarmos a grande Margarida Alves, uma sindicalista que perdeu a vida lutando pelos direitos dos trabalhadores, foi assassinada, seu sangue foi jorrado em praça pública, na vista da família, dentre tantas outras, como a irmã Dorotts, mártires que deram suas vidas em defesa do coletivo, em defesa de um povo mais carente, de um povo excluído dos seus direitos. Então é o momento de comemorar, mas é o momento de reafirmar os nossos direitos, reafirmar a nossa identidade, uma identidade de uma representação que luta e defende o direito do povo brasileiro. E em Cumaru não poderia ser diferente. Então deixo meu abraço a todas as mulheres do nosso país, do nosso estado, em especial as mulheres cumaruenses da nossa Cumaru. Acabamos de falar com a vice-prefeita, Nadiziane Peixoto, parabenizando aí as mulheres de Cumaru, pessoal aí, secretária, também vou falar um pouquinho aqui sobre a mulher, rapaz, você é mulher brasileira, mulher cumaruense, que merece também um destaque na sociedade, que merece também dar a sua opinião quanto ao Dia Internacional da Mulher. Aqui com a secretária de Cultura e Esporte, Marizélia, Nadiziane já conversamos com ela, agora a Marizélia vai falar também desse dia tão importante para vocês, mulheres. Parabéns, mulheres, parabéns a você, porque o Dia Internacional da Mulher, aqui também com o Maru, é comemorado pelo trabalho dela, pela dedicação. Diga alguma coisa a favor da mulher cumaruense. Boa tarde a todas, um parabéns, né? E que lembrarmos que o Dia da Mulher é só uma data comemorativa, mas sabemos que os 365 dias do ano é todo dedicado à mulher. Mulheres guerreiras, mulheres amáveis, mães, irmãs, enfim, nosso alicerce maior. Olha, fizemos um evento aqui, começamos em Cumaru, um evento para comemorarmos o Dia da Mulher. Mas vamos, assim, expandir esse evento. Vamos para Riacho de Pedra, vamos para Pedra Branca, para Poços, para Malhadinhas, para Ameixas, vamos para as Cabaças, que às vezes dizem, somos esquecidas, temos o mês de março todinho para dedicarmos às mulheres. Vamos escolher e vamos divulgar uma agenda. Vou passar essa agenda para o seu João Manuel e ele vai divulgar em todas as redes sociais. Vamos ter como chegar a vocês. Vou botar carro de som, vamos ter palestras, cabelo, estética, zumba. Quer dizer, um dia dedicado a vocês. Estou aqui como mulher dizendo a vocês, lutem, tenham perseverança, tentem conquistar seu espaço e, principalmente, se falta alguma coisa, se a Prefeitura Municipal de Cumaru puder fazer por vocês, que isso seja feito. Nos procurem. Estamos aqui para recebê-las de braços abertos. Tenham um bom dia. Estivemos conversando com a Secretária de Cultura e Esporte, Marisélia Dineco. A todas as mulheres cumaruenses, o nosso abraço, o nosso carinho. E que elas são dignas, sim, de um dia, não só de um dia, como de todos os dias do ano. Parabéns, mulher cumaruense. E que elas são dignas, sim,